Olá, começa agora mais um programa Vida e Saúde. Tudo bem com você? Bora? Vamos aprender juntos? Hoje o programa está demais. Hoje é dia nacional de doação de leite humano e a gente vai falar por que é tão importante esse gesto que pode salvar vidas. E a partir desta quinta-feira você vai acompanhar aqui no Vida e Saúde uma série incrível sobre os oito hábitos para uma vida melhor. E tem também estreia do quadro Corte Certo. Opa, estou querendo trazer o acerto de passo para cá, mas ainda não. Você sabia que existe um corte certo para cada tipo de alimento? E a faca que deve ser usada, você sabe? Você conhece? Bom, se prepara porque você vai receber dicas que vão facilitar a sua vida na cozinha. E mês da criança começando, a gente traz para a cozinha os apresentadores do planeta Gil e Cris, que ensinam a fazer um caranguejo de maçã e laranja na praia. Olha que receita fofa! Seus filhos vão amar, eu tenho certeza, tá? Ó, mas antes, você sabe que a gente começa o Vida e Saúde sempre com uma reflexão. Hoje eu separei esse pensamento. Nunca olhe ninguém de cima para baixo, a não ser que seja para ajudá-lo a se levantar. Olha aí, guarda isso no seu coração. Não olhe ninguém de cima para baixo, a não ser que seja para você estender a sua mão e ajudar essa pessoa a se levantar. Lembre-se, somos todos iguais. Vida e Saúde está só começando, tem muito mais para acontecer. Não sai daí não, que em 30 segundos a gente volta com mais. Tchau, tchau.